Como estava praticamente acordado entre os líderes partidários, foi apresentada uma chapa única. Eu gostaria de agradecer aos parlamentares, aos líderes que construíram junto comigo a possibilidade de estarmos hoje aqui efetivando a votação para que tenhamos uma mesa diretora completa do Senado Federal. O líder da Rede Sustentabilidade, que ficou sem representação na mesa, questionou uma das indicações para a composição, a do senador Flávio Bolsonaro. Não me parece de bom senso na ordem hierárquica, na mesa do Congresso, na mesa do Senado Federal e, por conseguinte, na mesa do Congresso Nacional, nós termos alguém que tem relação com sanguínea direta, vertical, com o chefe do Poder Executivo. Aproveito a oportunidade para, respeitosamente, discordar aí do posicionamento do senador Randolph. Peço a vossa excelência o indeferimento do requerimento. O presidente rejeitou a questão de ordem. Sinto-me na obrigação de indeferir o requerimento para votação em separado, formalizado por vossa excelência. Com uma hora e meia de reunião, o resultado. O PSDB e o Podemos ficaram com as vice-presidências e o PSD com a primeira secretaria. Uma novidade na composição da mesa foi a escolha de um partido por cargo. No bienio anterior, por exemplo, o MDB ocupava três cadeiras e o PSDB, duas. O que me consta, a maior quantidade de partidos já presentes numa mesa diretora. Então, vossa excelência marca, a partir da sua inovação como jovem presidindo esta casa, também marca com a composição desta mesa.